Pessoal, já no começo desse vídeo, pra avisar vocês, esse vídeo tem nada mais, nada menos que 10 gift cards pra vocês, cara. Sim, 10 gift cards. Tô com a carambita do último vídeo aqui, cara. E seguinte, mano, hoje tá voltando a maratona e, cara, é o seguinte, ó. Código 100amigo, nada mais, nada menos que 100% de bônus no depósito mínimo de 100 dólares. Sim, 100% de bônus. Se você depositar aqui 1.000 dólares, você ganha 2.000 dólares. São 100 usos, 100 pessoas podem usar e depois se der bom, eles liberam mais aí futuramente pra gente, cara. Cês entenderem que 100% mais o brinde é praticamente impossível sair no prejuízo com isso daqui, cara. O cara tem que ser o cara mais azarado do mundo pra sair no prejuízo com 100% mais o brinde. Tem um inscrito que ele postou hoje de 400 dólares, ganhou 800, ainda vai ganhar mais uma faca de 1.000 reais. Então, cara, é muito top. Pessoal, tô começando aí, velho. Tô fazendo a maratona, finalizando os vídeos pra gente começar a retirar as novas remessas aí. Pra quem sabe eu tô fazendo uma plataforma, por isso que eu dei uma tratadinha nos brindes. Porém, a plataforma vai ajudar muito que vai ser tudo automático agora. Então, vocês vão lá, colocar print lá. Eu vou ter um moderador que vai checar as prints, vai liberar pra vocês lá na mesma hora. E, automaticamente, você vai poder sacar sua skin lá de brinde, beleza? Vai ficar bem top. Então, mano, se esse vídeo ia fizer, cara, código for depositar 100 dólares mais, 100 amigo aproveita, cara. É só 100 unidades aí que pode usar. Você pode usar, tipo assim, 10, 20 vezes. Porém, quando der 100 usuários que usaram esse código aqui, quando der 100 vezes depositado com esse código, acabou, beleza? Todo mundo tem o limitado. Então, cara, é claro, se for depositar menos 100 dólares, código pombo, 40% de bônus padrão, mais bônusão aí de brinde, beleza? Então, pessoal, em comemoração ao código sem amigo aí de 100% e ao código pombo, sem amigo, 100%, pombo, 40%? Vai estar aparecendo aí agora pra vocês na tela 10 gift cards, todo com uma interrogação. O primeiro é colocar, vim aqui, ó, G2A promo code, coloca aqui pombo e o gift card aqui embaixo, vai ganhar 1,40 dólares. Cada gift card pode uma pessoa resgatar, todos aí, 100% funcionais pra primeira pessoa que pegar. São 10 aí que apareciam na tela pra vocês. Boa sorte a todos, é nóis. Os próximos vídeos aí voltam normalmente. É isso.